Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos E nesse vídeo eu vim trazer pra vocês aqui um jogo do Dragon Ball Legends Porém, a versão ainda está bem instável, a versão do jogo E mesmo depois da atualização que saiu, o jogo ainda continua dando erro Eu tô aqui na tela inicial do game, tá onde pede a configuração de linguagens Aqui eu deixei linguagem em inglês, tá tanto para voz quanto para as legendas Vamos dar um ok aqui, vou mostrar aqui pra vocês Aqui mostra uma confirmação das linguagens, áudio em inglês e legendas também em inglês Aí possivelmente ele vai entrar aqui na tela inicial, na tela de título do game Vamos ver se vai funcionar, até aqui tá funcionando legal Tá, aqui tem um aviso que é grátis para jogar, mas você pode fazer microtransações no game E jogo proibido para menores de 14 anos Vou dar um tap aqui Aqui a tela de título também vai de boa, aí vai pedir algumas confirmações Vou clicar em aceitar É que ele mostra se a gente quer jogar em alta resolução ou na resolução mais leve Vou colocar na resolução mais leve Porque eu não joguei o jogo ainda e pode ser que o celular não aguente rodar perfeitamente Aqui ele pede para criar um novo dado para salvar o jogo Aí ele me apresenta essa tela de erro aqui Error has occurred Tá E se eu der um ok ele volta novamente ali na tela inicial Uma das alternativas que fiz foi tentar rodar em High Resolution Mas mesmo assim não deu certo Vou colocar aqui em High Resolution para vocês verem Transfer não cliquei ainda, mas imagino que eu não tenho nenhum dado salvo Ele não vai resolver High Resolution Começar o novo jogo Vejam que não passa daqui Eu espero que os desenvolvedores vejam esse problema aí para a gente poder jogar aí no Android Então é isso, só para avisar mesmo, vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo